A gente vai direto agora a Kiev, onde o presidente da Ucrânia participa neste momento de uma coletiva de imprensa ao lado dos presidentes da Lituânia e da Polônia. Os dois presidentes viajaram para Kiev e reafirmaram o apoio à Ucrânia, depois de Putin ter reconhecido a independência das regiões separatistas. Para repetir esse encontro e os próximos passos da crise na Europa, eu converso agora com o professor de Direito Internacional, o Guilherme Bistronsky. Professor, o que a gente pode esperar nesses próximos dias? Obrigada por estar aqui com a gente nessa edição do Hora News. Obrigado você, Kelly. Olha, nos próximos dias, esperaria uma tentativa dos países da região em conter o avanço russo, tentar evitar que ele possa se espalhar pelo resto da Ucrânia. Por enquanto, nós temos somente notícia da entrada de tropas, que seriam tropas de pacificação, nos territórios já anteriormente dominados por rebeldes em Donetsk e também em Luhansk. Mas existe a possibilidade de essas tropas continuarem a avançar e continuarem, então, mais profundamente no território da Ucrânia. Existem rumores que elas poderiam chegar até Kiev mesmo. Nesse sentido, existe uma grande questão em relação ao reconhecimento que ontem foi realizado pelo Vladimir Ponte, ontem, antes de ontem, foi realizado pelo Putin, na medida em que somente uma parte dessas províncias hoje são ocupadas pelos rebeldes. E o Putin reconheceu as províncias talvez como um todo, como, em verdade, sendo regiões independentes da Ucrânia. E há dúvida, então, se nesse primeiro movimento russo as tropas russas se manteriam dentro do território que, na prática, já era ocupado por forças rebeldes ou tentariam ocupar o território por completo dessas duas províncias. Então, essa é a grande pergunta. Mas, de qualquer forma, uma perspectiva exatamente jurídica, é óbvio que a Ucrânia precisa reagir, porque o que ela está percebendo é uma violação da sua integridade territorial nesse sentido. E a Polônia e a Lituânia, cabe ressaltar, durante mais de três séculos, foram a parte de um mesmo país, como o Elf da Polônia e Lituânia, durante três séculos ocupavam os territórios que hoje pertencem em boa parte a Polônia, Lituânia e a Ucrânia. Então, são países irmãos nesse sentido e que, obviamente, têm considerações de segurança bastante parecidas. A Ucrânia tem que reagir, né? O estado de emergência deve ser introduzido em todas as partes da Ucrânia, sob o controle do governo. Isso foi anunciado pelo Conselho de Segurança de Defesa Nacional nesta quarta-feira. E a medida ainda tem que ser aprovada pelo parlamento ucraniano. Em 48 horas vai ter a duração de 30 dias, com possibilidade de prorrogação. Esse já seria também um passo importante para a Ucrânia? Certamente sim. Perceba que hoje existem medidas com esse teor, com esse conteúdo, mas elas são aplicadas somente àqueles territórios onde antigamente, até essa semana pelo menos, havia conflitos com as forças separatistas, né? A ideia agora é estender esse regime excepcional por todo o país, para permitir que, obviamente, medidas de segurança um pouco mais rígidas possam ser implementadas, de forma a tentar impedir um avanço da Rússia. O que, na prática, é fundamental também levar em consideração é que o Putin não tem muito tempo se ele realmente quer invadir a Ucrânia como um todo. Há um fenômeno tradicional que, durante séculos, tem impedido a passagem de exércitos pela Ucrânia, que é o fenômeno da Ratkutitsa, no termo, em Rússia, que é o descongelamento do território que vira um grande lamaçal. Isso dificulta muito a passagem de veículos pelo território da Ucrânia, nos meses de março e abril. Então, se existem aqui tentativas da Rússia, do exército russo, ingressar na Ucrânia, isso não poderia demorar muito tempo. E eu acho que essa é uma consideração também que leva em consideração. É fundamental que agora, desde logo, eles possam se defender da forma mais adequada possível, porque, mais para frente, fica um pouco mais difícil haver uma invasão de larga escala pela Rússia. Professor, a Ucrânia tem recebido apoio de vários países, de várias entidades, inclusive, todos defendendo a soberania da Ucrânia. Mas até que ponto essas sanções, inclusive, os apoios oficiais, podem realmente impedir um avanço da Rússia no sentido de invasão, no sentido de confronto? Essa é uma pergunta cuja resposta é bastante difícil, na medida em que a Rússia, nos últimos anos, se preparou para sofrer as sanções dos países do Ocidente. A Rússia retirou sua dependência em diversos momentos, a do dólar, a de instituições do Ocidente. Então, a Rússia afirma que está muito mais bem preparada para as sanções do que estaria, por exemplo, em 2014, quando houve o primeiro conflito, início do conflito, e a ocupação da Crimeia, por exemplo, no território da Ucrânia. Então, as sanções certamente terão algum impacto na economia da Rússia, mas não se sabe até que ponto isso seria suficiente para alterar os cálculos do Vladimir Putin no que se refere a uma possível invasão no território da Ucrânia. E o tempo de invasão, neste contexto, é apropriado. Não há dúvida alguma de o que está acontecendo neste contexto, ao contrário ao direito internacional. O princípio da integridade territorial é um dos princípios fundamentais que regulam as relações internacionais, e isso se aplica a todas as partes do território da Ucrânia. Mesmo aquelas que já se encontravam sob o controle separatista, essas partes certamente estão hoje passando por um movimento que contraria as normas internacionais aplicáveis. Cabe ressaltar que a China, que no momento tem se posicionado juntamente com a Rússia na defesa de interesse, a própria China, na reunião do Conselho de Segurança na semana que passou, não seguiu a orientação russa no que se refere à possibilidade de ser invocado, no caso, o princípio da alterminação dos povos. A China, em um movimento que até foi considerado um pouco estranho, de forma contrária aos interesses russos, ressaltou a relevância do princípio da integridade territorial, não das relações internacionais. Então, não se sabe até que ponto. A posição chinesa, um pouco dúbia nesse sentido, não totalmente favorável às pretensões russas, pode influenciar também o Putin nesses próximos dias no que se refere a uma possível invasão da Ucrânia.